No último domingo, dia 24, aconteceu na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Rolim de Moura, a encenação do Teatro da Paixão de Cristo. A peça, promovida pela equipe da paróquia e da Pastoral da Juventude, teve início com a cena de Cristo lavando os pés de seus discípulos. O espetáculo retratou os principais momentos da paixão, culminando com a crucificação e a anunciação da ressurreição por um anjo. Ao fim da peça, uma mensagem. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho. A encenação foi um momento de fé e reflexão para toda a comunidade católica, convidando-a a refletir sobre o significado da morte e ressurreição de Cristo Jesus.